O Estado falta gestão administrativa competente, séria e rápida. O Estado não aguenta mais, a população não aguenta mais, os governantes que já estão. Nós temos que fazer a verdadeira gestão administrativa, enxugamento da máquina pública, diminuição de secretarias. Eu estou propondo diminuir de 29 secretarias para 12. A grande maioria das secretarias hoje não funcionam, custa muito para o poder público, para o Estado do Paraná e não funcionam. Com a diminuição de 17 secretarias que vou fazer no meu governo, mais de 100 milhões de reais serão economizados nos cofres públicos do Paraná e serão investidos na segurança pública, no transporte, na saúde, que está tão deficiente nesse Estado. É um Estado pujante, é um Estado trabalhador, é um Estado sério, o povo do Paraná é competente, somos a quinta economia do Brasil e ainda temos que ouvir que o Estado está quebrado. O que falta é gestão administrativa, seriedade, coragem de fazer os cortes que têm que ser feitos, diminuição dos cargos de comissão. Eu, no meu governo, vou diminuir de 3.500 cargos de confiança que existem hoje para 800. Com isso, nós vamos fazer a grande economia que o Paraná precisa. Um administrador tem que ter coragem de administrar e falar a verdade, tem que fazer os cortes que têm que ser feitos, tem que ser um verdadeiro líder para administrar o seu Estado. E é isso que eu vou fazer, como um pai de família, que às vezes diz não para o filho com dor no coração. O meu compromisso é com o trabalhador, o meu compromisso é com quem produz nesse Estado, o meu compromisso é com a população do Paraná. E é isso que eu quero fazer, fazer a gestão que tem que ser feita, competente, honesta, com muita coragem, com muita dedicação, com muita eficiência, eu vou ser o grande governador do Paraná. O governador novo, o governador que representa a grande população do Paraná, que não aguenta mais votar para os candidatos de carteira assinada que temos aí. Eu vou convidar você para fazer parte do meu governo, Jibuque. Você está com as mesmas ideias minhas. Fazer a gestão administrativa, qualificar o policial, qualificar a professora, fazer a revolução que esse Estado precisa. Nós precisamos de recursos e precisamos, urgente, organizar a casa. A casa está desorganizada. Temos que ter coragem de fazer a grande faxina que o Paraná precisa na gestão pública. Fazer com que os recursos do Estado sejam bem aproveitados. A nossa população merece. Paga tantos impostos e o serviço não chega a contento. O serviço público não chega ao cidadão. Por isso, eu estou declarando o meu apoio público à Marina e vou estar com a Marina, porque nós temos as mesmas ideias de renovação e a não polarização de partidos políticos no governo. Por isso, eu estou com a Marina Silva. Mas eu quero falar o seguinte. Nós temos senadores sendo candidato a governador do Paraná, recebendo salário. Nós temos assessor de senador sendo coordenador de campanha. No dia de hoje, fiz uma representação contra o candidato governador Requião, seu assessor Luiz Fernando de Lázari, que é coordenador de campanha e assim está recebendo salário. Está esgotado. Há 32 anos, três famílias governam o Paraná. Será que estamos vivendo num curral eleitoral ou num Estado democrático de direito? Pois é, candidato. Você fala em muita diferença dos outros candidatos, dos atuais governantes, do ex-governador, mas você é igual. Você também governa em família. Por onde você andou em administrações, fora do Estado e dentro do Estado, e lá no governo federal, você administra com o seu marido, da mesma forma. Então, eu acho que a sua preocupação não difere dos outros candidatos. A senhora é igual, a senhora está com um discurso eleitoreiro. A senhora me desculpa, candidata, mas quem representa o novo no Paraná, quem quer fazer a diferença, sou eu. Eu não posso deixar de responder à candidata Gleice, que me acusou de imoral, mas imoral é ela, que anda amadrinhada com bandidos. Há exemplo do Gaeski, que estuprou mais de 32 mulheres na cidade de Realeza. Eu fui o primeiro a representar contra este cidadão. E ela levou para a ante-sala dela no Palácio do Planalto. O André Vargas, que ela andava até poucos dias rodando pelo Paraná. E os companheiros dela que estão condenados na papuda. Com relação à educação, candidato Beto Richa, eu vou fazer, com a gestão pública, eu vou fazer recursos que nós teremos necessários. Vamos fazer os investimentos dos 25% constitucional na educação. Fazer a implantação do ensino integral em todo o Paraná. Fazer a reformulação das escolas. Fazer a qualificação do nosso professor. ampliar o PDF, fazer com que o nosso professor faça mestrado, doutorado. Que o SASO, o serviço de atendimento ao professor, ao cidadão, ao servidor público, seja melhorado, seja feito de forma descentralizada, cadastrado hospitais. E que seja feito também em forma de ressarcimento. A educação do Estado não tem uma diretriz hoje. O ensino médio não forma para nada. Nós vamos ampliar, vamos fazer ensino técnico. A gente vai fazer com que o nosso jovem saia das escolas com curso técnico, com emprego já em vista. A educação é o portal do desenvolvimento do Estado. É pela educação que nós vamos melhorar esse Estado. E como eu disse lá no debate da PP, a minha esposa é professora há 20 anos e será a grande advogada dos professores todos os dias na minha residência. A candidata Gleice, muito nervosa, não respondeu a minha pergunta que eu fiz, que ela não ajudou na MAC Federal para resolver o problema da saúde do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. O Hospital da Tríplice Fronteira. Os técnicos da saúde estiveram lá, do Ministério da Saúde. Foi levado isso até o gabinete dela, na Casa Civil, e nada fez pelo Paraná. E vai falar que vai resolver o problema da saúde. Não vai resolver nunca. Eu sou do interior do Estado e sentimos lá a falta de indústria, a falta de desenvolvimento, a falta de aeroportos regionais para que chegue o grande desenvolvimento que o Estado está precisando. Eu, como governador, farei os investimentos necessários em todas as regiões do Paraná. Não vou, em detrimento de uma, em detrimento de outra região, discriminar. Vamos fazer o investimento no turismo de Foz do Iguaçu, no turismo da Lapa, do turismo do litoral, enfim, em todas as regiões do Paraná. Mais de 100 milhões de reais serão economizados com a extinção de secretarias. 100 milhões de reais é muito dinheiro. 100 milhões equivale a 3 mil casas populares. 100 milhões de reais equivale ao pagamento de 20 mil médicos, num valor de 5 mil reais por mês. Então, eu vou fazer o grande desenvolvimento desse Estado. Vamos fazer com que esse Estado volte aos níveis de crescimento normais. E o Estado do Paraná será um novo tempo no meu governo. Túlio Bandeira é a renovação desse Estado. 32 anos, estamos votando em três famílias. Richa, Requião e Dias. Está na hora da grande mudança nesse Estado. Está na hora da renovação. A renovação de outros sobrenomes. Será que não tem outro Bandeira, um Oliveira, um da Silva que possa ser governador? Buque que possa ser governador desse Estado. Mas o senhor já teve a oportunidade de ser governador do Estado por 12 anos. Eu acho que está no momento do senhor se aposentar. E eu quero ser governador do Paraná para fazer essa grande transformação, o grande desenvolvimento administrativo e financeiro que esse Estado precisa. O governador tem uma obrigação básica. Deixar a vida das pessoas mais fácil. O pequeno agricultor que está oprimido, que não consegue uma licença ambiental do IAP há mais de anos. O grande empresário que precisa de um alvará do bombeiro e não consegue. Os serviços públicos não chegam a... O empresário não faz o investimento na sua indústria, em detrimento que o serviço público é burocrático, não anda, o Estado é gordo, as coisas não funcionam. E é por isso que eu quero ser governador do Estado do Paraná. Eu represento a maioria da população que está descontente com as atuais administrações, com os atuais governantes desse Estado. Vamos facilitar a vida do cidadão paranaense. No meu governo, nós vamos ouvir as pessoas e o SOS Oprimido vai funcionar desta forma. Quero agradecer à TV Bandeirantes pela oportunidade de nós poder expor as nossas ideias, os nossos projetos, as nossas propostas para o eleitor. Quero também destacar esse grande debate democrático, que são as eleições, onde temos a oportunidade de escolher os nossos governantes. Agradeço também ao eleitor, que está me apontando nas pesquisas como quarto candidato nestas eleições. Quero fazer uma verdadeira gestão administrativa de coragem, eficiente e com muita determinação no governo do Estado. Estou fazendo a minha campanha com recursos próprios. Não quero e não preciso de recursos de empresas. Não quero ter compromisso com empresas. Eu tenho compromisso com a população do Paraná. Eu tenho compromisso em fazer uma boa gestão. Eu tenho compromisso em desenvolver esse Estado, em fazer com que a educação desse Estado se desenvolva. Que a saúde pública, que está tão deficiente nesse Estado, que a fila do SUS termine, que as cirurgias eletivas desse Estado sejam descentralizadas e resolvidas de uma vez. Que os exames sejam resolvidos. Este é o meu compromisso com a gestão pública eficiente que esse Estado precisa. Vejo nas minhas mídias sociais, no Facebook, as minhas propostas. As minhas entrevistas que tenho dado, por onde tenho andado no Paraná, falando da gestão competente e séria que vou fazer. O enxugamento da máquina pública, diminuição de cargos de confiança e a grande economia que esse Estado precisa. Com isso, teremos recursos para fazer os investimentos na segurança pública, que está desorganizada nesse Estado. Polícia militar precisa estar organizada, precisa ser qualificada. Polícia militar precisa ser melhor gratificada. Temos que respeitar a Lei Xavier. Policial no meu governo vai ter incentivo de 25% para ficar dos 25 aos 35 anos na carreira militar. Nós não precisamos contratar outro policial, treinar outro policial para fazer segurança pública. Nós temos que incentivar este policial que está fazendo a segurança pública desse Estado. Voto em Túlio Bandeira 36 para ser a verdadeira renovação desse Estado.